Eu não deixo mais ninguém me desrespeitar, eu sei o meu valor e eu não vou permitir que ninguém o diminua. Sabe, chega de aceitar migalhas de atenção e tolerar a falta de consideração. A minha autoestima não depende da opinião alheia, eu mereço ser tratado com respeito e dignidade. A partir de agora, só permanecerão na minha vida aqueles que me valorizam e me tratam como eu mereço. Chega de permitir que me pisem e me façam se sentir inferior, a mudança começa por mim e eu mereço mais. Eu mereço relações saudáveis e genuínas, onde o respeito é mútuo e as palavras correspondem às ações. Aprendi que minha paz de espírito não pode ser comprometida pelo comportamento tóxico de outras pessoas. Não importa o quanto eu goste de alguém, eu não vou aceitar ser tratado de forma desrespeitosa com alguém. Isso não é egoísmo não, isso é amor próprio. A partir de agora, vou me cercar de pessoas que me enriquecem emocionalmente, que compartilham alegrias e me apoiam nos momentos difíceis. Obrigado. O que é isso?